Novo Cântico, número 88, Amor Perene. E nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer a téria ao mar, a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor, amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meigo Salvador. O Santo de Israel, o Teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, amavas-me, Senhor. Quando atingiu meu peito, o Espírito de luz, o meu Consolador. E com tesouros mil, de Teu favor perfeito, trouxe a minha alma a fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao Teu querer se opor. Ao Teu decreto, ó Deus, ao Teu decreto, ó Deus, ao Teu decreto eterno, ao Teu amor, ó Pai, ao Teu amor superno. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor, amém.